Mais de 4 bilhões de reais vão ser investidos na produção de pescado no Brasil. A meta é chegar a 2 milhões de toneladas por ano. Número de mortes de crianças no trânsito cai 23% com a lei da cadeirinha. E mais começam as inscrições para o Bolsa Atleta. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Computadores velhos vão ser recondicionados em centros de formação profissional para jovens de baixa renda. Projetos já estão em fase de seleção. Relatório mostra que programas brasileiros de combate à fome foram os que mais contribuíram para a redução da desnutrição nos últimos 20 anos. A partir de agora, empresas que prestam serviços como de hospedagem, financeiros e jurídicos vão ter que apresentar relatórios diretamente ao governo federal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A lei que tornou obrigatório o uso da cadeirinha para o transporte de crianças nos carros reduziu em 23% o número de mortes. Pela primeira vez, houve queda nesses óbitos. Quem descumprir a regra paga multa, além de perder 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Gael ainda está aprendendo as primeiras palavras, mas já sabe que para fazer qualquer passeio pela cidade, um equipamento é indispensável. O garoto tem um ano e oito meses e desde que nasceu só sai de carro na cadeirinha. Primeiro ele andava naquela virada para trás, quando ficou perto de 9 quilos. Nós colocamos essa, que é apropriada, virada para frente. Ele adora. Yuri também não dispensa a cadeirinha na hora de passear com as crianças. Para levar o primo Lucas, de 5 anos, ele providenciou um assento de elevação. O assento de elevação vai garantir que para a idade dele ele tenha uma posição adequada do cinto. Então, tendo essa posição, a segurança está totalmente incorreta. Desde que a lei da cadeirinha entrou em vigor, o número de mortes no trânsito entre crianças de 0 a 10 anos caiu 23%. De acordo com o Ministério da Saúde, isso significa que toda semana uma criança deixou de morrer vítima de acidente de carro no nosso país. Dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que de setembro de 2005 até agosto de 2006 foram registrados 238 óbitos no trânsito, com crianças de até 10 anos. De setembro de 2009 a agosto de 2010 foram mais 296 mortos. No ano seguinte, quando a lei já estava em vigor, o número caiu para 227 vítimas fatais. De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essa foi a primeira vez em seis anos que houve uma redução nas mortes de crianças no trânsito. Pela primeira vez nós tivemos uma redução nesses óbitos, o que mostra que a população adere sim a medidas mais restritivas, medidas que reforçam a segurança no trânsito. Mas isso tem que estar combinado com a fiscalização pelos estados, sobretudo a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito dos estados e municípios. Esse número tem que ser visto como um número para reforçar a energia de fiscalização e orientação às famílias. Para a Érica, a cadeira é item essencial e uma segurança para a família. O carro da frente para, eu tenho que frear, eu sei que ele não vai ser projetado contra o banco, não vai se machucar, ser jogado aí no banco de trás, então me sinto segura mesmo. E um teste rápido vai diagnosticar a tuberculose em apenas duas horas. A novidade deve estar no SUS até o segundo semestre do ano que vem. O teste identifica se o paciente é resistente a um antibiótico que é usado no tratamento da doença. No exame tradicional, são necessários 60 dias para o cultivo da microbactéria e outros 42 dias para o diagnóstico. Os hotéis que recebem turistas estrangeiros devem registrar os serviços prestados no Sistema Integrado de Comércio Exterior do Governo Federal. Essa é a primeira etapa para a inclusão do setor de turismo como atividade de exportação brasileira. A reportagem é de Mara Kenup. Os hotéis estão na lista das empresas que deverão encaminhar ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior um relatório das operações feita com empresas ou hóspedes estrangeiros contendo informações sobre serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação. Além de hospedagem, outros serviços também fazem parte da lista, como os financeiros, os serviços jurídicos e contábeis, de publicação e impressão e distribuição de mercadorias. A medida está incluída na implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, o Cisco Serve, que vai receber as informações. Também foi criado o Guia NBS, um classificador nacional para a identificação do tipo de prestação de serviços. O sistema foi implantado a partir de 1º de agosto, inicialmente com serviços de construção civil, serviços de remessas express postais e serviços de reparo de máquinas e equipamentos. Só estão dispensadas do encaminhamento de informações as empresas optantes do Empreendedor Individual e do Simples Nacional. A ação faz parte do Plano Brasil Maior de Política Industrial, lançado no ano passado. A previsão é de que cerca de 30 mil empresas em todo o país façam o Registro de Comércio Exterior de Serviços. A intenção do governo é acompanhar todas as transações de negócios entre pessoas e empresas que atuam no comércio internacional para criar políticas públicas específicas. A partir do momento que nós dispusermos de uma informação precisa com relação à capacidade e à especificidade da competência e da competitividade brasileira para determinados serviços, nós teremos uma possibilidade de utilizar de uma forma muito mais efetiva os recursos públicos disponíveis e certamente com resultados muito mais expressivos. E até setembro deste ano, o governo economizou mais de 4 bilhões de reais nas compras feitas por pregão eletrônico. O Comprasnet, portal de compras do governo federal, foi responsável por 93% das licitações feitas no período. Em relação aos serviços contratados, o de construção civil lidera o ranking com mais de 3 bilhões de reais. Os dados são do Ministério do Planejamento. E para tornar a indústria da pesca mais competitiva e também aumentar a renda das famílias de pescadores, esta semana será lançado o Plano Safra da Pesca. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que com o Plano, a previsão é dobrar a produção de pescado no país. Nós vamos investir 4 bilhões e 100 milhões de reais até 2014. E assim, dobrar a produção de pescado no Brasil, chegando a 2 milhões de toneladas por ano. Nós vamos aumentar o crédito. Vamos investir em assistência técnica, estimular a formação de cooperativas, ajudar a melhorar as condições de armazenagem e a comercialização do pescado. Além disso, nós vamos investir em pesquisa para aumentar a produtividade do setor. Combinando tudo isso, vamos tornar nossa indústria da pesca muito mais competitiva e também aumentar a renda das famílias de pescadores, porque muitas delas ainda vivem na pobreza. Sete fabricantes de televisores de plasma foram multados hoje por publicidade enganosa. Ao anunciar as ofertas, as empresas não deixavam claro para o consumidor a real qualidade da imagem. Além disso, não informavam que o produto poderia apresentar manchas na tela caso ficasse ligado por muito tempo. As multas que chegam a 5 milhões de reais foram determinadas hoje pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Reciclar o lixo eletrônico, fazer a inclusão digital e capacitar pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho. Esta é a ideia dos Centros de Recondicionamento de Computadores, que agora vai ser ampliado por todo o país. Há um ano, Bernardino conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada nesta empresa de eletrônica. Isso só foi possível porque ele fez o curso profissionalizante em um centro de recondicionamento de computadores. Ele abriu as portas para o mercado de trabalho, já saí de lá empregado, estou aqui trabalhando autorizado há um ano. O próximo passo é faculdade e me especializar cada vez mais na área de informática, sempre está me atualizando. Esse centro de recondicionamento de computadores, que fica na cidade do Gama, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, existe há cinco anos e já capacitou cerca de 1.500 jovens de baixa renda. Aqui, todos os anos, são reciclados cerca de mil computadores. Nada se perde, tudo se transforma. Uma máquina velha que seria jogada no lixo para poluir o meio ambiente é reciclada e se transforma em computador. Esses computadores, depois de reciclados nos centros de recondicionamentos, são embalados e vão para bibliotecas, escolas e telecentros. A ideia do projeto é promover a inclusão digital, dar o destino certo ao lixo eletrônico e capacitar pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho. Quantos por cento desses alunos que passam por aqui já tem um destino certo, que é o mercado de trabalho? Bem, cerca de 60%. Geralmente, as empresas vêm procurar os alunos aqui, porém, nem todos os alunos atendem ao requisito da idade, mas a gente tenta aproveitar o máximo possível para encaminhar para o mercado de trabalho. Um sonho que o estudante Anderson também quer realizar. Eu pretendo procurar um mercado de trabalho que seja um emprego melhor, um dos melhores destacados. Eu também pretendo entrar na universidade, que tem a ver com a informática de manutenção de computadores. Hoje, em todo o país, existem em funcionamento seis centros de recondicionamento de computadores, mas a ideia é expandir. Por isso, o governo federal abriu a seleção de novos projetos. Podem participar da seleção entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Já foram formados mais de 4.500 jovens dentro dos centros apoiados pelo governo federal. Só nesse ano, em torno de 1.300 jovens vão ser formados. E a gente espera formar mais um bom tanto com os projetos que vão ser selecionados esse ano e apoiados a partir de 2013. Quem quiser participar, os projetos devem ser enviados até o dia 2 de novembro para o sistema de convênios do governo federal. Todas as informações estão na internet, no site que aparece na tela. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, esteve hoje em Brasília com a presidenta Dilma Rousseff. Durante o encontro, eles falaram sobre a aproximação dos dois países, além da situação no Oriente Médio e crise econômica internacional. O encontro aqui no Palácio do Planalto foi um pedido de Sarkozy e durou uma hora. O ex-presidente francês ressaltou a importância da aproximação entre os dois países. Eles conversaram sobre o Oriente Médio, G20 e crise financeira internacional. Sarkozy ressaltou o papel do Brasil no cenário mundial e voltou a afirmar o seu apoio para que o país conquiste um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o vice-presidente da BMW também se reuniu hoje com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto e anunciou a construção de uma fábrica em Araquari, em Santa Catarina. Robertson disse que a BMW vai investir 200 milhões de euros para iniciar a produção de até 30 mil veículos por ano na fase inicial. Segundo ele, a fábrica vai gerar cerca de mil empregos diretos. A previsão é de que os primeiros carros sejam produzidos no fim de 2014. O trabalho doméstico deixou de ser o setor que mais emprega mulheres no país. O ranking passou a ser liderado pelo comércio, seguido das áreas de educação e saúde. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Marinete trabalhou como empregada doméstica por oito anos. Neste tempo, fez cursos de informática e secretariado, além da faculdade de pedagogia. Foi esta qualificação que permitiu a ela arrumar outro emprego, no comércio, como operadora de caixa. Melhorou porque a gente tem uma carga horária menor, o salário é melhor também. Claro que empregada doméstica é um trabalho digno, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar a melhora. Esta é uma tendência que veio se consolidando no país. Há cinco anos, o emprego doméstico vem perdendo espaço como o ramo que mais emprega mulheres no Brasil. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano passado, o comércio passou a liderar o ranking, seguido pela atividade de professora e serviços prestados na área da saúde. No ano passado, existiam no país 6 milhões e 160 mil empregadas domésticas, 1,4% menos do que em 2009. Já no mesmo período, houve um aumento de 300 mil mulheres no comércio, totalizando quase 7 milhões de comerciárias. E elas estão em todas as lojas, de sapatos, informática, eletrônicos. Preenchem as vagas que surgiram no mercado de trabalho nos últimos anos. O crescimento econômico fez com que as atividades de comércio crescessem. Claro que tem um movimento de abandono do emprego doméstico pelas filhas, a segunda geração das empregadas domésticas. Suas filhas, de uma maneira geral, nas pesquisas que eu tenho analisado, já têm outras profissões. Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Bolsa Atleta 2012. Um apoio para quem pratica modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o Bolsa Atleta. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, o programa já tem sete anos e, nesse período, foram concedidas mais de 18 mil bolsas. Só no ano passado, foram atendidos mais de 4.200 atletas em 53 modalidades olímpicas e paralímpicas, como natação, remo e também golbol. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é a Adriana Tabosa, que é coordenadora do Bolsa Atleta no Ministério do Esporte. Bem, quais são os atletas que têm direito e podem receber a Bolsa Atleta? Boa noite. Boa noite. O atleta precisa ter mais de 14 anos, ser vinculado a uma entidade de administração esportiva e ter ficado entre os três primeiros colocados no evento mais importante, na competição mais importante de sua modalidade ou estar ranqueado entre os três primeiros colocados. E aqueles que são escolhidos, por quanto tempo eles recebem a Bolsa? A Bolsa tem vigência de 12 meses, um ano. E ele pode renovar esse benefício se mantiver ou melhorar sua performance esportiva. E a competição, você falou da competição mais importante. Essa competição, como é que se avalia a competição mais importante de uma categoria? Quem é que indica que a competição é a mais importante? A Confederação Brasileira da Modalidade é que indica os eventos que estão aptos para eleger esses atletas. E, coordenadora, qual é o valor da Bolsa Atleta? Quanto recebem os atletas? Nós temos hoje cinco categorias e os valores variam de R$ 370 até R$ 3.100 na categoria Olímpica e Paralímpica. Isso é valor mensal? Valor mensal. E aí o valor depende do desempenho do atleta, é isso? Exatamente, dá a abrangência dos seus resultados. Ele pode pleitear desde as categorias de base até o alto nível que é a Olimpíada e Paralimpíada. Bem, os interessados, como é que eles fazem para se inscrever para essa modalidade, para essa etapa agora do Bolsa Atleta? As inscrições são feitas exclusivamente pelo nosso site e acessando a nossa página, lá ele vai ter todas as informações que ele precisar para subsidiar essa inscrição. A lista de documentos também na página? Tudo, modelos de declaração, lista de documentos e para onde ele deve enviar. Ok, também então agradeço aqui a Adriana Tabosa, coordenadora do Bolsa Atleta no Ministério do Esporte e o site do Ministério do Esporte é www.esporte.gov.br e as inscrições vão até o dia 17 de novembro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E cerca de 100 atletas que recebem a Bolsa vão passar por exames de controle de dopagem. Os testes serão feitos até o final de outubro em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O controle será a partir de amostras de urina ou de sangue. Desde 2010, todos os integrantes do programa Bolsa Atleta assinam um termo de adesão, concordando em se submeter aos exames de controle de dopagem em qualquer período do ano. Na internet, há uma lista atualizada de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, além de perguntas e respostas mais frequentes sobre a dopagem. E o número de pessoas que passam fome no Brasil caiu pela metade nos últimos 20 anos. Os dados são de um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que destacou os programas brasileiros como responsáveis pela queda. Em sala de aula, os alunos do ensino fundamental desta escola pública da cidade estrutural, a 15 quilômetros de Brasília, ficam atentos a cada lição dada. Se há tempo para estudar, há também para praticar esportes e brincar com os amigos. E como eles brincam? Quanta energia! Para manter essa rotina de estudos, exercícios físicos e brincadeiras, Uma equipe de profissionais cuida da alimentação dos mais de 1.300 alunos da unidade. Aqui na cantina, as merendeiras preparam as quatro refeições de quem estuda no turno integral. Com tanta variedade, o cardápio da semana precisa ser atualizado no quadro do pátio. O programa Merendo Escolar é uma das políticas sociais que tem garantido o acesso à alimentação no Brasil. Em primeiro lugar, no campo, há a geração de emprego e renda, já que 30% dos alimentos que estão nos pratos devem ser comprados da agricultura familiar. Mas é aqui, nestas mesas, que a gente vê os principais beneficiários desta política, os alunos das escolas públicas brasileiras. Tem muito nutriente, é gostoso, é sabedoria, fica mais agitada, animada e pronta para estudar. O programa Merendo Escolar é apontado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, como um dos responsáveis pela queda do número de pessoas em situação de subnutrição no Brasil. De acordo com o relatório, o estado da insegurança alimentar no mundo, 2012, o total de subnutridos do país diminuiu. No estudo realizado, entre os anos de 1990 a 1992, era de quase 15%. Já no período 2010-2012, esse índice representava quase 7% da população brasileira. E outros programas brasileiros têm contribuído para reduzir ainda mais a desnutrição associada à extrema pobreza, como o Plano Brasil Sem Miséria. É uma articulação de políticas que conseguiu, que é o segredo, vamos dizer assim, não só uma política só de acesso à garantia de renda, uma política de crescimento econômico, mas crescimento econômico com inclusão. Tem que aliviar, dar um alívio imediato para a questão da fome, então o Bolsa Família é um exemplo muito bom disso, ao mesmo tempo que você cria políticas mais estruturantes, né, para que as pessoas, para que você de fato consiga atingir uma situação de segurança alimentar, né, na população. E as inscrições para a próxima eleição de representantes da sociedade, que vão integrar o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, estão abertas. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Scarpin, que está com a ministra Luísa Bairros. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Os interessados têm até o dia 24 de outubro para se inscrever. No total, 19 vagas devem ser preenchidas. E para falar sobre as eleições, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ministra, fala para a gente quem pode se inscrever nessas vagas e como deve fazer para se inscrever. Olha, são 19 vagas para redes e organizações da sociedade civil, as inscrições estão abertas e podem ser consultadas as regras no site da CEPIR. E nós esperamos que essa documentação seja mandada por via postal até o próximo dia 24. Só para a gente entender, ministra, em que situações o Conselho Nacional de Igualdade Racial atua? Olha, o CNPIR tem uma atuação que para nós é muito importante. Ele é, em primeiro lugar, tem a função de acompanhar a nossa execução da política de promoção da igualdade racial. Para além disso, também o Conselho, especialmente a parte da sociedade civil, nos acompanha em várias atividades mais internas da CEPIR, como é o caso da participação em comissões de seleção, na participação de comissões especiais que são montadas para discutir determinados temas, como fizemos recentemente com o ano internacional dos afrodescendentes. Então, os conselheiros e conselheiras têm uma gama bastante diversificada de espaços dentro da CEPIR, onde eles podem efetivamente exercer aquilo que chamamos de controle social. E que contribuições vocês esperam agora dessas novas pessoas que vão participar do Conselho? Olha, as contribuições são inúmeras. A CEPIR tem, ao longo desse ano, elaborado várias propostas que emanam das determinações que existem no Estatuto da Igualdade Racial. Tem um trabalho forte voltado para a questão das ações afirmativas. Eu acredito que, especialmente, essa representação de sociedade civil tem muitos exemplos, muitos insumos para trazer a partir da sua própria atuação. Obrigada pela entrevista, ministra. E todos os detalhes sobre esse digital da CEPIR, você pode encontrar no site que aparece na tela. Renata? Obrigada, Patrícia, pelas informações. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri